Olha... Ela aqui especificou que vocês têm uma treta para quem é o rei da Mayanga. Olha... Quero dizer que ele sabe. Agora só deixa eu te confessar. É o seguinte... Tretas para ser quem é o rei da Mayanga, não. Mas já teve linhas. Já teve linhas assim. Na altura, quando o AG sai da BC para XP, o Beto IC mandou uma linha. Meu computador é moderno e não reconhece o Windows XP. Ah, eu lembro bem dessa linha. E eu acho que uma outra música eu mandei, depois o AG manda também numa música, respondeu algumas dicas, a contrariar algumas linhas que eu dei. Mas não foi aquele bife intensivo. Mas foram mesmo linhas que todo mundo sabia. Não, essa linha é para o AG e o AG respondeu para o fulano. Mas só os mais atentos. Mas não foi aquela linha como nós vimos que a Angola se aperceba vai nas redes, não. Não foi. Era mesmo tipo internamente. Só os niggas mais atentos sabiam que eu mandei essa linha para esse niggas. Uma linha mais educada. Sim. 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 Sim.